Olá, está no ar o programa Minuto do Administrador, uma realização do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. Por que é importante o planejamento orçamentário e financeiro? Quando falamos em planejamento, temos que ter em mente os objetivos e as metas esperadas pela organização. O gestor tem que antecipar problemas, antever os que possam vir a ocorrer a curto ou em longo prazo. O profissional de administração, através de um planejamento financeiro e orçamentário bem elaborado, consegue prever um problema com o fluxo de caixa da empresa, por exemplo. Vale a pena lembrar que esse processo de planejamento consome tempo e dinheiro, por isso, deve ser aplicado quando realmente for necessário. Portanto, saber planejar não só evita problemas presentes e futuros, como também evita o desgaste profissional. Deve-se também aplicar um planejamento eficaz em todos os setores da empresa. Tem que se pensar na empresa de uma forma sistêmica. Conclui-se que é de extrema importância que o profissional de administração domine ao máximo os conceitos da gestão orçamentária e financeira, e que saiba aplicá-los na prática. Esse conhecimento manterá a empresa viva e produtiva com um crescimento a todo vapor, atingindo, assim, suas metas. Este tema é uma contribuição do administrador André Cardoso dos Santos. Pequenas sugestões podem gerar bons resultados. Por isso, participe! Visite nosso site www.crang.org.br E se quiser saber mais, consulte um administrador. Por favor!